A lei do smartphone é bem simples, você precisa ser melhor hoje do que você foi ontem, você precisa ser melhor amanhã e buscar melhoria do amanhã do que você é hoje. E é extremamente importante você como dono de imobiliário, você como empresário, você como pessoa, obviamente, a evoluir, a buscar saídas diferenciadas. Então, primeiramente, estou aqui agradecendo a você de confiar no nosso trabalho, fazer parte do nosso curso Administrando a Imobiliária para Resultados. Esse curso a gente está trabalhando com muito carinho, muito processo, nós vamos ter aí três palestrantes, como você já sabe, onde a gente vai discutir melhorias da imobiliária, tanto no que se refere a vendas, no que se refere a alocação, e, obviamente, no processo de administração da imobiliária como um todo, administração da alocação e etc. Eu falo hoje de Los Angeles, eu estou fazendo dois cursos aqui, um hoje em Los Angeles, onde eu vou fazer um curso nessa semana sobre tendências de filmes no processo de mídias sociais das empresas, ou seja, hoje até streaming está concorrendo ao Oscar, o streaming, o foco é muito forte nisso, não é mais somente o cinema, e é lógico que nas empresas também mudam. E eu também preciso evoluir. Então, uma notícia que eu quero te dar é que a gente está levando aí bastante coisa bacana, na outra semana eu vou estar no Vale do Silício, onde eu vou fazer uma série de cursos, na verdade, eu vou fazer um curso com uma série de visitas técnicas, discussões com pessoas e tal, sobre a questão de tendência de mídia social, tendência de digital, para onde vai esse mercado como um todo, e, obviamente, a gente tem que evoluir nesse sentido. Eu também vou visitar alguns estudos, vou visitar o Warner, vou visitar a Paramount, vou visitar a Sony, até para ter noções do que vem, do que eles estavam, qual é a tendência que eles estão buscando nisso. Também devo visitar um estúdio, estou tentando que eu consiga aí, que é um estúdio do Jim Hanson. Jim Hanson, para quem não sabe, é o cara que criou o Muppet Show, é o cara que criou o Vila Sesmo, é o cara de uma inteligência fantástica, os estúdios dele foram que filmaram, para você ter uma noção, Charlie Chaplin, então, ele é um gênio, então, como é que esse gênio de 1800, 1900 e pouquinho, como é que ele sobrevivia, como é que ele sobrevivia, e como ele sobrevive hoje nessa modernidade, como é que ele está evoluindo nessa modernidade. Eu gosto de ter essa visão, porque, lógico, quando a gente fala da sua imobiliária, a gente tem que falar do processo dela querer evoluir, do processo dela querer crescer, do processo dela querer ter mais prosperidade, e, obviamente, brigar no mercado. Então, é isso, só queria dar uma palavrinha, eu quero ver se eu mando mais alguns vídeos para vocês aí, alguns eu vou mandar pelo canal que a gente criou no WhatsApp, também vou mandar alguns vídeos para os nossos clientes aí de consultoria, para ter uma noção do que a gente tem estudado, do que a gente tem feito aqui no Vale do Felício, obviamente, em prol do crescimento dos nossos clientes. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança, nós estamos quase lotados com esse curso, nós teremos três palestrantes, nós vamos falar de administração da alocação, de processos da administração da venda, de como é que eu faço a gestão do meu gestor, ou como é que eu faço a gestão do meu gerente, o que seria isso, Rosalba? Então, para você entender, fala-se muito hoje de que a questão não é querer o vendedor vender o imóvel, o corretor vender o imóvel, e sim, ele vender o serviço dele. A grande pergunta que eu faço é até quando que muitos corretores vão concorrer com as imobiliárias, e muitas imobiliárias vão concorrer com os corretores. Então, nesse curso, a gente vai falar também sobre como que você estrutura a tua imobiliária para que você possa colocar o serviço da tua imobiliária, obviamente, na mão do corretor, e ele poder vender a tua imobiliária também. Vai ser muito bacana, a gente vai falar de locação, a gente vai falar, nós teremos dois palestrantes além de mim, o Felipe, que é um cliente nosso há mais de sete anos já, ele hoje é especialista em lei do inquilinato, tem uma imobiliária líder em Itatiba, é um cliente que cresceu muito com a gente, então ele vai palestrar sobre o processo de administração da imobiliária, desocupação, manutenção, esse tipo de situação, a gente vai ter uma palestra também com o Cadu, o Cadu é um cliente meu do interior do Mato Grosso, aonde ele vai contar o case dele de como ele chegou a 600 imóveis em apenas 600 dias, isso é muito impactante, é muito bacana, vamos falar de modernidade, vamos falar, obviamente, digital, mas vamos falar do mais importante, que é como é que você se adequa a essas questões, e como é que você cresce a sua imobiliária. Muito obrigado mais uma vez por confiar no nosso trabalho, e estamos juntos em maio, e eu estou aqui também estudando, evoluindo, aproveitei o óbvio também para pegar um pouco de férias aí, mas mais a gente já se encontra. Felicidades e prosperidade a sua imobiliária. Valeu!